Quanto a cerveja e a cerveja é que a cerveja já... 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 15 ou 20... Só um litro? Só um litro... Com desprezo... Muita calma... Como é que é meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um vlog, espero que se encontrem meio de saúde física e psicológica. Estamos aqui a caminho do castiço, estamos cheios de fome, hoje a edição atrasou-se um bocado, só conseguimos pôr o vídeo às 6h10, então nem almoço tivemos, nem pequeno almoço tivemos, foi sempre a correr. Conclusão, só saímos agora às 7h de casa e precisamos de comer grave, grave. Vamos aqui ao castiço, vamos petiscar umas coisas, e ver como é que está lá o ambiente. Amanhã vamos para o Algarve, vamos passar lá duas noites e três dias, temos muita coisa para fazer, vamos ter um casamento moçambicano para atender, da Irma do Américo, vamos ao aqua show e vamos sair à noite lá experimentar um restaurante qualquer e vamos ver um copo. O casaleiro está-me a ligar. Estou! Como é que é? Eu estou, eu estou. Vens hoje ou não? Sou capaz. És capaz? Qual é a porcentagem de capacidade? A porcentagem de capacidade é total. Então vens. Eu vou jantar por cá então, e depois meto-me à estrada. Eu vou usar minha mão no estapa ali dentro do carcavel. A mista dentro do carcavel. Dentro do carcavel. Só no estapa ali. Só no estapa ali. Só no estapa ali. Chupa-me cá. Só no estapa ali. A meter aquele Parkinson no carro. Cracky. Estou fazendo uma puta de bacana. Como é que é? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Como é que é? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem? A primeira vez a comer carcaveis cá. Magnífico. Estão-se a mexer aí todo. Estão-me saborosos, mano. Parece que estou a... os pão coletórico. Quantas cervejas e o Barreto já arranhou? O que é agora? Duas para aí só. Vejo como és mentiroso. Quanto? 15 ou 20. Não, mas grande é mentiroso. Um dia vou trabalhar para a vossa empresa. Um dia vais trabalhar para a nossa empresa. Este aqui é o Barreto. É um grande amigo meu. Ele às vezes diz umas coisas que não me sento. Como é que tu tens os teus próprios restaurantes? E estás a dizer que vais trabalhar para a minha empresa um dia? Eu trabalho para ti. Passa o teu marco e a tua gestão. Toda a gente. Oh, garoto. Estás uma grande empresa. Grande empresário. Businessman. Temos-nos no paliço aqui. Estás fudido. Manda-me só uma foto. Estás completamente fudido. Manda-me só uma foto. Estás completamente fudido. Manda-me só uma foto. Brother. Eu paco-te uma cerveja. E vai vir a tua casa? Vai. Já vem aí. Uma coisa diferente. Onde é? Tu caça. Minha caça é a tua casa. Tu vais conhecer. Tipo, para mim, comédia é isto. É... 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 Sim, ele vem aí. Ele diz. Dá-me 20 minutos. Eu venho aí ter. Olha. Veio aí o senhor do sal grosso. Olha lá, olha lá. Ó pá, venha. Que confito com ele. Ah! Pá, Paulino! Por isso é que eu digo que o gelo te vai adorar. É... Que bom! Olha. Tu não és um ruivo. Amanhã vais ser outra merda qualquer. Olha. Tu és um... Tu és um artista. Bacaníssimo. Maripopa. Coitinho... Eu adoro isso! Cebolino! Para os veteranos! Minhas senhoras! Minhas senhoras! Minhas senhoras! A Natascha é minha amiga da Roma Dada. Natascha! Bem-vindo! Eu sou seu seguidor! Eu sou seu seguidor! Eu não sei cozinhar, ainda não experimento a fazer. Falta nada! A câmera não está! Não posso ir porque me prendem! Eu fugi de lá! Compreendes? Fugiu de lá! A avó do Barreto! A avó do Barreto! E diz que fugiu de Moçambique! Mas eu quero te dar uma experiência em Dezembro, antes do Natal. Vamos a Lourenço de Marques! Vais ver a tua terra! Está bem, cozinha? Porquê que a tua avó se chama Dreadman? Ele tem o contáctico de ávó guardado como Dread. O que se chama Dread? Tu estás bem! Estás numa mesa plástica! Concei masu! Toma arigato! Toma arigato! Concei masu! Tá? On! On! You know what that means! On! On! Colito, 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 colito! Colito, colito! Colito, colito! Se tiver uma boa vista, uma boa cozinha, eu invado a sua casa! Não! Cozinha é a sala! É a melhor cozinha para tu ires lá fazer... Ollywood! Ser ordinário! É barrado! Não é? Agora sério, ou sou eu que estou a ver mal? Eu sou fã dele! Sabe o que é isto? Isto é uma sala, eu abri uma empresa de sala agora! Estás a acusar? Nós temos de trabalhar aqui! Você é um joint venture! Isto é muito fixe! Isto é sal com uma... Isto é uma receita já de gerações do meu sócio! Salda logo! Isto é incrível! Não, não, não! Tem de lançar o meu sal na tua marca! Como é que estás? Como é que é? Como é que é, maninho? Amigos! Hugo! Com um H! Bom H! Olha! Já sabes o que é que isto quer dizer? Vou ter de pagar uma ou duas! Na boa, mano! Não, na boa, não tens de pagar nada! Desconhe-se com o ar de ouro! O litro! Um litro! Grosso! Com desprezo! Com muita calma! Limbido! Já tem que levar facadas por menos! Mano! Mas estás tão querido! Estás tão querido! É o saldo dos meus filhos! Será da calma! Calma! Exato! Vai tirar uma foto ao minha para quando estiver triste poder ficar feliz! É o Fernando! É o Fernando! Veste até aos gelatarias! Mas tu entras nas gelatarias fazem o que? Gelados? Não! Ele faz francinhas também! Hambúrgueres! Mas o forte é o gelato! Ele vende gelados para restaurantes com estrelas Michelin e o Caraças! São gelados mesmo artesanais! Ele é boi da gordo! Caso é boi da gordo! Gordo nem tinha credibilidade! O Fernando vai-me adiar outra vez! 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 Como é o gelado? As pezinho! Campinho Castro! Estás fixada do Campinho Gazi! Eu vou alcançar para seguir o Campinho Gazi! Agora! Agora! Se os homens que tu queres provar aqui ao menos o material... Gazi! Adoro! É uma das coisinhas todas! Ficaste criança! Se vosses o meu namorado estavas a levar-me para nós! Primeiro número do Alive! Nós Alive! De 2024! Vai ter a estreia mundial! Mundial! Não é? The Stand Up Cooking! Uma horinha! Ui! Sera do caralho! E eu vou ganhar 30% isto se é só para saber! Tu e as percentagens Sara! Como é das percentagens? Não há margem! Sara! Não há margem! Estamos aqui a caça do Barreto! Vai! Está aqui o homem! Violeta da Aligaita! Ah! Estava aqui a safari! Estava aqui a safari! Estava aqui a safari! Estava aqui a safari! Olhem-se bem! Já estiveram aí! Claro! Chupex! Chupex! Ah, meu puto! Tchauzinho! Vai! O contrato foi! Foi filmado! Ou Alive para o ano! Portanto estamos com o ano! Mas este o Alive já está comprado! Claro que sim! Claro que sim! Então vá! Um abraço! Tchau, bom ano! See you! My house! Olha! Eu vou! Eu vou invadir a tua casa! Com certeza! Mas não se esqueçam de... Obrigado! 30%! 30%! Um prazer! Obrigado! Olha! Continua o bom trabalho! Está bem? Continua a ser como és! Continua a ser como tu és! Nunca deixe ser como és! Pá! Ei, brother! Olha! Américo! Este é para o Américo! Américo! Eu vou falar nos tesouros Américo! 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 Você é o Américo! Sim! Já tenho! Pessoal! Pronto! Fomos ver um copo aqui com o tio Geo! Foi muito bacana! Muito produtivo também! Grande a gajos! Grande a gajos! Mega fã deste puto! Desde o Vai Tudo Abaixo! E toda essa... Toda essa comitiva! Tchau! 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 Carro de la Massa! Agora vai ficar picante! Tesla Control BR! Vamos lá ver! Pessoal! Vocês sabem aquelas máquinas de boxe em que mede a força do soco? Vai até de 1 a 999? Sabem? Pronto! Eu estava aqui a dizer que nessas máquinas ele nunca teve ninguém que fizesse mais pontuação do que eu! Nunca houve ninguém com quem tenha respeito a essas máquinas que conseguisse fazer mais do que eu! Eu quero fazer aqui o desafio ao Rui! A gente no Algarve vamos fazer aí uma competiçãozinha de chocos! Então pronto! Vamos a encontrar uma máquina lá! Vamos a postar qualquer coisa! Então vá! Postamos um jantar num restaurante bacana! Num restaurante bacana! Para duas pessoas! Para não falhar com vocês viemos aqui para o elevador a 1 da manhã! E a frase de elevador é o filme tem sempre um final! Cabe-te a ti para perceber qual foi a moral do filme! Para não falhar também! Eu estou na minha zona! Espero que tenham gostado do vlog! Este foi o vídeo! Espero que tenham gostado! Deixem like, comentem, subscrevam! Ativem as notificações para não ver mais vídeos! Estamos a dropar vídeos todos os dias! Ativem as notificações por favor! É um sinozinho que está aí em baixo! Ok? Fiquem vivos para o próximo! Seus... Cães... Cães... Uff! Uff! Que nada! O casaleiro tem-me dito com um clica! E para terminar este vídeo! Vamos fechar com a bunda de um leite! Que lindo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!